Enfim, nunca pensei em poder chamar pessoas desse nível para tocar junto, né? Gente que é muito popular, que se cria atrás de um sonho de amadurecer a música e aprender todo dia. Poder estar junto com essas duas é uma oportunidade muito grande. Quero chamar primeiro aqui um conterrâneo, um músico espetacular, compositor, maravilhoso também. A gente toca alguma coisa de novo lá da nossa região, que é o Chamamé, uma música, na verdade, argentina, mas que já virou brasileira de alguma maneira, né? Chegou muito no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, na toda a região da fronteira. E para tocar essa música, porque eu não sei nem o nome, mas a música é espetacular. É uma alegria muito grande poder chamar o Almir Stocker, o nosso querido e genial Alemão. Obrigado. 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 Como é que é o nome do Chamamé, Alemão? Tem nome, não? Não, não tem como saber. 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 Não, não tem como saber.